Nesse vídeo a gente vai tratar de prolabore e distribuição de lucro. Eu acho que é uma dúvida muito pertinente e avaliando o mercado, o que a gente percebe? Que hoje nós temos muitas empresas de um único sócio e esse sócio é quem executa o trabalho e é quem recebe o serviço. Quantas empresas não estão terceirizando uma parte do serviço? E aí outra pessoa vem, como pessoa jurídica, e assume esse departamento, ou seja, é uma empresa de um sócio só. E aí vem a dúvida, Jéssica, eu recebo essa nota fiscal que eu emito e ela cai na conta jurídica. Como que eu passo para a conta física? Eu posso pagar uma conta jurídica? Eu tenho que tirar só meu prolabore? Mas e a diferença do dinheiro? Como que funciona? Nesse vídeo a gente vai ensinar você a cuidar dessa situação. Vamos lá? Então vamos lá. A gente abriu uma conta jurídica, a gente fechou o serviço com uma empresa e mensalmente a gente emite uma nota para receber pelos serviços prestados. Esse serviço vai ser depositado na conta jurídica da empresa, ok? Nessa conta você vai pagar todas as despesas da empresa. combustível, caso você tenha, telefone da empresa, internet, despesas básicas que você precisa ali para cuidar da sua empresa. Os impostos, honorários contábeis, INSS, simples nacional, ou seja, você vai pagar tudo. E a contabilidade vai apurar qual é o lucro do seu exercício. Qual a orientação que nós passamos aqui no escritório? Nesse cenário, a empresa é orientada a recolher o prolabore sobre o salário mínimo. Então a gente vai recolher 11% do salário mínimo a título de prolabore. Você vai receber esse olerite, você vai transferir essa quantia para a sua conta física, que seria o líquido, o salário mínimo menos o INSS, e o líquido você transfere para a sua conta física. Você vai enviar toda a documentação da empresa para que a gente apure a contabilidade e identifique o lucro. Depois desse lucro identificado, a gente vai te passar qual é esse valor, para que você transfira ele para a sua conta física. Mas, Jéssica, como que se dá essa transferência? Como que se tributa? No simples nacional, uma vez que você mantém a contabilidade da sua empresa escriturada e em dia, você tem o benefício da distribuição desses lucros de forma isenta mensalmente. Ou seja, não tenha necessidade de você misturar a conta física com a jurídica, pagar a conta física na conta jurídica e vice-versa. Fazendo a contabilidade corretamente, tendo acompanhamento de um profissional, você vai ficar com tudo redondinho, sem correr o risco de uma abitributação. Como que isso acontece? Nossa, eu tenho que pagar meu cartão de crédito, mas o dinheiro está lá na conta jurídica da empresa. Ah, eu vou pagar rapidinho só dessa vez. E o dessa vez vira um hábito. E a Receita entende que toda retirada que tem na empresa para o sócio, pagamento de conta pessoal, tudo isso, ele interpreta a título de prolabore. Se você faz isso na sua empresa, você corre o risco de, numa fiscalização, ser tributado no INSS e no Imposto de Renda. Pensa no prejuízo. Por isso a importância de você ter o acompanhamento de profissional contábil bem pertinho de você. Ficou alguma dúvida? Manda pra gente que a gente responde pra você. E se você conhece alguém que passa por essa situação, está todo embolado na conta física e jurídica, encaminha esse vídeo. E se você gostou, curte e compartilha.